Boa tarde a todos e a todas, vocês aí de cima, tudo bem? São da onde? Vixe Maria, hein? Longe demais toda a vida, hein? Beijo do coração a todo o povo. Abençoado do Amazonas, tem? Gente, vocês são do Amazonas também ou não? Só do Amazonas? Beijo do Rio Grande do Sul. Tem deputado do Rio Grande do Sul aqui hoje, tem, não tem? Tem, né? Tá cheio aqui o plenário hoje, tá bonito demais. Coisa linda de deputado aqui. É, hoje, quinta-feira, nós estamos aqui falando. Obrigado, seu presidente, quero agradecer o carinho com que os colaboradores desta casa aqui hoje nos recebeu na sessão solene, num discurso que fiz, enaltecendo o trabalho assim dos funcionários de carreira e terceirizada aqui da casa. Sem eles, é, essa sessão de resenha, de contenda, jamais estaria acontecendo. Então, nós só temos que agradecer para terminar, seu presidente. Mais um minutinho, por favor. É, obrigado. Agradecer o carinho de todos os funcionários para comigo. Quero agradecer também o pessoal da leitura ou língua de Libra, né? Tá lá, aquela senhora de preto. Como é que, como é que é? Que fala aí em Libras, é, boa tarde. Ah lá, boa tarde. Tem outro rapaz aí também que faz a leitura, né? Então, um beijo para vocês também. Obrigado pelo carinho. Leitura de Libra é importante, é, para o segmento. Pois bem, só tenho que agradecer ao pessoal do cafezinho, beijo no coração, ao pessoal aqui da segurança, que faz a segurança do carro, dos carros dos deputados, faz a segurança do parlamentar. Enfim, só tenho que agradecer o carinho de todos. Daqui a pouco a gente volta. Tem muita coisa para falar. Paz de Deus.